A edição é do Tiago Alves e começa já a seguir. Boa tarde, Tiago. Olá, boa tarde, Filomena. Antino 1. Liga Portugal. Boa tarde a todos que sintonizam neste final de segunda-feira a emissão da Rádio Pública Portuguesa. A emissão que encerra a temporada dos Grandes Adeptos é dedicada em parte à Taça de Portugal, à final da Festa do Futebol Português. O Futebol Português conquistou o terceiro troféu nesta temporada, considerando a Supertaça. Triunfou em três finais das Taças Portuguesas, a Taça de Portugal, a Liga e também a Supertaça. Termina a época como começou, em agosto do ano passado, desta vez vencendo a final da Taça do Jamor. Vitória para o 2-0 no jogo com o outro finalista, o Sporting Clube de Braga. Valeram autogolos de André Horta e um golo de Otávio. É o décimo troféu de Sérgio Conceição no ciclo de treinador do Futebol Clube da Porto. A época terminou e o mercado abriu os principais clubes que me farão de ar. O mau tempo já afetou mais de uma dezena de voos no aeroporto da Madeira, a Costa Sul e as zonas montanhosas da ilha estão com aviso vermelho da meteorologia. Ainda hoje as autoridades vão decidir se há condições ou não para manter as escolas abertas durante o dia de amanhã. Ficou com ferimentos graves o professor agredido com um ferro por um aluno esta manhã numa escola de Felgueiras. A FENPROF lamenta a incapacidade do Ministério da Educação para lidar com estes casos. Amanhã conta com um dia mais cinzento. Há previsão de aguaceiros a partir do final da manhã para as regiões do interior, norte e centro. E depois, a partir do final da tarde, a chuva fraca vai chegar a todo o território. A temperatura vai subir também ligeiramente. Nos Açores conta com sol, nuvens e aguaceiros que podem ser pontualmente fortes. E na Madeira, manhã cinzenta e de chuva pontualmente forte também e persistente, sobretudo nas vertentes sul e nas terras altas, menos nuvens nas previsões para a tarde. Agora, 20 graus no Porto, estão 22 em Faro, 27 em Lisboa e nas Ilhas, 18 em Ponta Delgada, estão 20 no Funchal. Edição das 7 com Nuno Rodrigues. Foram chumbados os requerimentos do Chega para voltar a ouvir o ministro João Galamba na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. A maioria socialista rejeitou também a proposta do partido de André Ventura para o prolongamento dos trabalhos. Esta tarde, os deputados estão já a ouvir o antigo ministro das Finanças, Mário Centeno. O atual governador do Banco de Portugal já disse que só teve conhecimento dos polémicos fundos Airbus pela comunicação social e garantiu que o dossiê TAP não foi tratado na transição do governo PSC-CDS para o governo socialista em 2015.